O lutador de jiu-jitsu denunciado por agredir a namorada se apresentou à polícia civil em Três Corações, no sul do estado. O inquérito já foi instaurado e Felipe Carvalho Lima, de 25 anos, vai responder por lesão corporal. O suspeito das agressões se apresentou aqui na delegacia de Três Corações, na companhia de seu advogado. Segundo a delegada responsável pelo caso, o estudante preferiu ficar em silêncio. Ele assinou um termo de compromisso com a justiça e foi liberado. Ainda segundo a delegada, ela já pediu a prisão preventiva do suspeito. Já tem inquérito instaurado, todas as medidas possíveis, cabíveis, já foram tomadas e encaminhadas à justiça. Fizemos requerimento de medida protetiva, assim, para que ele se mantivesse afastado dela. O jornalismo da TV Alterosa mostrou nesta segunda-feira o drama de uma professora namorada do estudante de veterinária. Segundo ela, Felipe Carvalho Lima, que também é lutador de jiu-jitsu, campeão sul-americano da modalidade, teria espancado na casa dele. Brígida de Figueiredo Silva, de 24 anos, disse que ela havia descoberto uma traição no celular dele e que isso teria motivado o crime. Eu não sei o motivo de tanta raiva, sendo que quem, na verdade, errou foi ele. A professora disse ainda que ela teve que fugir da casa porque a mãe do suspeito queria que ela ficasse no local e não chamasse a polícia. Por que ela não quis chamar a polícia? Não sei, eu acredito para poder abafar o caso, né? A delegada, responsável pelo caso, disse que além de pedir a prisão preventiva do suspeito, a mãe dele também vai ser ouvida. Estou aguardando ela aqui, já saiu a intimação para ela, estou aguardando ela na delegacia para ela prestar o depoimento dela.